Dragão, dragão, dragão Dragão, dragão, dragão Dragão, dragão, dragão É a bandida, vem a ler, vem a ler Ah, é a bandida, vem a ler É a bandida, vem a ler A bandida com a média, roubamos os seus zais Sua bang da Louie, Vitor também sua peta Não vá pra me doIT É a bandida, e até Tho É a bandida, eu en repito tudo O que é isso? Não é sua culpa, eu posso ser o que você precisa Baby, angels like you can't fly down here with me O que é isso? 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 Ok, What? O que é isso? Chimando! Música